Fala pessoal, o Ritor aqui na área e hoje eu vim fazer um vídeo um pouco mais polêmico, né? Falando aí sobre a afiliação da Twitch, tá? E bom, eu vou dar alguns motivos pra você não se tornar afiliado da Twitch se você ainda não tem público, se você ainda tá montando o seu público, se você ainda tá pegando agora os seus 50 followers, menos de 200, 300 followers, o porquê que você não deve fazer um afiliado na Twitch, ok? Obviamente, se você quiser fazer, nada te impede, mas eu só queria gastar alguns pontos claros aqui, né? Pra poder ajudar no seu próprio crescimento na Twitch e você fazer stream e tudo mais. Bom, alguns pontos que eu acho interessantes no programa de afiliado, que eu acho que são legais, é o fato de você poder receber bits e é o fato de você poder receber subs. Porém, se você ainda não tem público, nada disso é relevante, não é mesmo? A questão toda passa no seguinte, Se você se tornar afiliado, você vai ficar preso a Twitch apenas. E quando você não é afiliado, você pode divulgar a sua live livremente e fazer dual live stream, né? Re-stream, como muita gente conhece. A gente tem algumas plataformas como o Re-stream, o Joycaster. Eu gosto mais do Joycaster do que do Re-stream, a propósito. E com essas duas plataformas, você pode transformar a sua live em algo maior, né? Mais abrangente. Você pode fazer live no YouTube e na Twitch. Você pode fazer live no Facebook e na Twitch ao mesmo tempo. E mesclar isso, você fazendo live em mais lugares ao mesmo tempo, obviamente você consegue atingir um número maior de pessoas. Porque, por exemplo, quando você está jogando, sei lá, Battlegrounds ou Fortnite, existem muitos streamers muito grandes que já jogam e tem lá seus 20 mil, 30 mil viewers ao mesmo tempo na live. Se você estiver começando a fazer live agora, você vai ter zero, vai ter um, dois viewers. Você vai estar lá no final da lista. Então, até alguém que quer assistir Fortnite e encontrar a sua live, vai ser bem difícil. Então, os meus pontos são os seguintes. Você se tornando afiliado, você não pode fazer live ao mesmo tempo na Twitch e no YouTube. Porque existe uma cláusula de contrato que proíbe que você faça transmissões simultâneas em até 24 horas. Ou tudo que você transmite na Twitch é exclusivo da Twitch por 24 horas. Então, você não pode postar nada depois, antes de 24 horas, no YouTube, no Facebook, depois que você fizer a live na Twitch. Então, talvez seja mais interessante você fazer live dual com o YouTube e a Twitch e puxar a galera, o seu público do YouTube, pra Twitch do que você fazer live só na Twitch. Por que eu falo isso? Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu fazia live no YouTube direto, apenas no YouTube. E aí eu pegava aí 200, 300, já cheguei a pegar quase 1k de pessoas me assistindo no YouTube. E aí eu ia pra Twitch e pegava tipo 10, 15, 20 pessoas me assistindo. Obviamente, a quantidade de pessoas que tem contas no YouTube é muito maior do que a quantidade de pessoas que tem conta na Twitch. Muita gente que assiste pelo YouTube não assiste pela Twitch, porque eles assistem e a gente não tem conta, porque a Twitch é muito tempo atrás, não há muito tempo atrás, tinha problema de conexão, de lag, era lagado, tudo mais. Então, muita gente meio que tem a aversão à Twitch e evita ir pra Twitch. Prefere ficar pelo YouTube. Então, você fazendo a live nos dois, isso é algo que pode te ajudar a crescer o seu canal, né? E quando você assina o contrato de afiliado, você fica preso apenas a Twitch. Então, pode ser interessante que você talvez queira segurar, virar afiliado quando você já estiver com 1.000, 2.000, 3.000 followers na Twitch, pra você já ter um público, uma base de público legal pra você. Porque não adianta você ter um botão de sub e poder aceitar bits de donation se ninguém tá te assistindo, se pouca gente tá te assistindo e essas poucas pessoas não estão se inscrevendo no seu canal. Quanto maior a número de pessoas já assistindo, maior a chance de você ganhar um sub, de você receber uma donation, tá? Então, por isso que é dica de você fazer o downstream e é por isso que eu digo que você talvez seja interessante segurar um pouco antes de se transformar em afiliado da Twitch, tá? Por que é que eu digo isso? Porque o YouTube, por exemplo, é uma ótima plataforma de divulgação do seu trabalho. E você pode, por exemplo, fazer como eu faço. Eu faço as minhas lives, faço duas vezes por semana, é bem pouco, só duas vezes por semana que eu faço lives. Então, eu pego essas duas lives, eu pego os melhores momentos, as melhores jogadas, as melhores zoeiras, as melhores mortes, as partes mais engraçadas. Eu faço um compilado de vídeos e posto no YouTube pra galera que não assiste pela Twitch poder também assistir no YouTube o que que tá rolando nas lives, né? Uma dica pra você poder reter público, ou se você vai fazer um sorteio, alguma coisa do tipo, mano, eu tenho... quem assiste minhas lives na Twitch, eu tenho lá as hitcoins, né? Do meu canal. E pra você ganhar as hitcoins, infelizmente, só assistindo pela Twitch. O YouTube não tem esse sistema de pontos, né? E a galera que assiste pela Twitch ganha esses pontos, ganha essas moedas, essas coins, essas hitcoins. E essas hitcoins são usadas pra participar de sorteio. Então, quando rola sorteio, né, lá na Twitch, a galera tem que ir lá na Twitch, usar os seus pontos que assistiu pela Twitch pra poder participar desse sorteio. Infelizmente, a galera que assiste pelo YouTube não tem essa vantagem, porque no YouTube não tem essa funcionalidade de você botar moedas e a galera poder assistir e tudo mais. Tem muita gente que me acompanha pelo YouTube, mas infelizmente no YouTube não existe essa forma de você fazer os sorteios, né? Mas no YouTube é muito mais fácil você pegar pessoas te assistindo do que na Twitch. Porque no YouTube você tem um sistema de keywords, de tags que você pode usar e facilita pras pessoas te encontrarem a sua live, mesmo que você tenha, sei lá, 10 inscritos. Você pode acabar tendo, sei lá, 200 pessoas te assistindo, entendeu? E aí o negócio é você conseguir prender a atenção dessas pessoas pra que elas virem seus viewers e passem a te assistir também na Twitch, né? Porque querendo ou não, a galera que assiste no YouTube reclama muito que a Twitch trava. Porém, na Twitch você tem uma qualidade muito maior de imagem do que no YouTube. A qualidade do YouTube chega a ser triste de comparar a qualidade de imagem de uma live com a mesma configuração no YouTube e na Twitch como muda a qualidade de imagem, tá ligado? E fora que no YouTube dá rola delay, mesmo você não colocando... Outro ponto também interessante é que se você se tornar afiliado, você começa a receber subs e donations através dos bits. Beleza, ótimo. Porém, você só consegue retirar esse dinheiro após você completar 100 dólares. E se você tem 50 followers e se as 50 pessoas não estão te fazendo doações de bits direto, toda hora, se você não tá recebendo, sei lá, 10, 20, 30 followers, 10, 20, 30 subs, você vai demorar uma eternidade pra você conseguir bater essa meta de 100 dólares na Twitch pra conseguir retirar esse dinheiro. Então, fica esse alerta pra galera que tá começando a fazer live agora. Isso é só um toque por conta de que são coisas que eu gostaria de saber no início quando eu comecei a fazer live, né, pra poder melhorar o meu crescimento. Quando eu comecei a fazer live na Twitch, foi em setembro do ano passado que eu comecei a fazer live pra valer na Twitch, né, de setembro de 2017. Foi quando eu comecei a fazer live na Twitch. Ainda não tinha o sistema de afiliado, começou um pouco depois. E mesmo assim, quando me convidaram pro afiliado na Twitch, eu ainda esperei uns três meses pra ver como é que ia rolar e tal. E eu pensei, não, peraí, se eu fizer afiliado, eu não posso fazer live ao mesmo tempo e tal. E aí, eu vou perder público. Então, é melhor eu fazer só na Twitch e no YouTube, continuar fazendo do jeito que eu tô, tudo mais. Não ter o botão de bits, não ter o subscribe por um tempo, pra poder acumular mais gente me seguindo, porque é mais chance de alguém vir pro meu canal se eu estiver fazendo as lives simultâneas aqui no meu canal e na Twitch ao mesmo tempo. Entendeu? Então, são algumas coisas que é interessante você se atentar antes de começar a correr atrás e falar Ah, meu Deus, eu consegui o afiliado, agora eu vou ganhar milhões de dinheiro. E isso não vai ser exatamente o que vai acontecer no início, a não ser que você dê muita sorte e fique muito famoso do dia pra noite. Entendeu? Bom, galera, espero que esse videozinho tenha ajudado. dê só umas ideias que eu gostaria de passar. E é isso aí. Se curtiu, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E é isso aí. Vou voltar em breve aí com mais dicas sobre stream e tudo mais, que possa ajudar a galera que tá começando. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Meu nome é Ritoki. Falou. Fui.